Olá pessoal, mais um vídeo. Dessa vez eu vou fazer matar o desejo de um amigo, o Pato Universo. Geovane, Geovane! É o seguinte, eu postei na minha comunidade, já tem muitas pessoas usando esse recurso, da comunidade você postar um quiz, uma pergunta com respostas e com a resposta confirmada. Vocês vão ver na prática, nesse vídeo, exatamente como é que é feito isso aí, o passo a passo. Só não faz quem não quiser. Eu falo, inclusive, nesse vídeo, que não tenho certeza ainda se está aberto para todos. Porque eu estou usando, eu sou monetizado, não sei se os não monetizados têm esse recurso. Vou mostrar para vocês como é que fazem e aí eu volto para conversar. Vamos para o vídeo que vocês vão ver aí na tela do computador. Bem, gente, vamos lá que eu vou mostrar para vocês como postar nesse vídeo. Estou mostrando para vocês como fazer uma postagem na comunidade tipo quiz. Pergunta com resposta. Vamos lá, eu vou abrir aqui o aplicativo do YouTube. E no aplicativo do YouTube, deixa ele abrir aí, pronto, abriu, está aqui aberto. Eu vou clicar no sinalzinho de mais, criar a postagem. Ao clicar em criar a postagem, nós temos aqui perguntas, enquete com texto, enquete com imagem e texto. Eu vou clicar aqui em perguntas. Pronto, vem a pergunta. Qual o YouTuber com maior número de inscritos? Pronto, primeira resposta, eu colocarei aqui o Wilson Sampaio. Será que sou eu? Sampaio. Aqui eu vou botar Felipe Neto. Felipe Neto. E adicionar uma resposta aqui e vou colocar Pato Universo, que foi quem me perguntou como é que faz isso. Pato Universo. Pronto. Eu vou clicar em Felipe Neto, que eu sei que é ele. Então aqui, explicar por que está, é a opção correta. Clico, vai estar o curso piscando. Eu vou colocar aqui. Ele hoje tem mais de 40 milhões, milhões de inscritos. Só que eu esqueci, número de inscritos no YouTube, no Brasil. Brasil. Pronto, melhorou ali a pergunta, né? Qual o YouTuber com maior número de inscritos no Brasil? Eu botei Wilson Sampaio, Felipe Neto e Pato Universo. Vou postar, clicar em postar. Feito a postagem, vou ver ela para confirmar, conferir se está aqui. E está aí. A enquete feita. Qual o YouTuber com maior número de inscritos no Brasil? Wilson Sampaio e Felipe Neto, Pato Universo. Será que foi o Pato? Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Largue um like aí. Quem se caiu do céu, se inscreve no canal. Marque-se de notificações para estar sempre recebendo essas dicas maravilhosas aqui do canal. Eu vou ficando por aqui, me despedindo como sempre. Me despeço com um beijo, um cheiro, um suspiro dobrado, um amor sem fim. Fui!